Bom dia, padre. Bom dia, minha filha. Tudo bem? Tudo ótimo. Graças a Deus. Meus amados irmãos e irmãs, eu não sei se todos nós estamos ligados, mas hoje nós celebramos um santo genuinamente brasileiro, Santo Antônio Galvão. Bom, todos nós já ouvimos falar nesta pessoa, São Santo Antônio Galvão. Eu creio que as coisas estão bem diferentes de algum tempo atrás. Quando a gente falava em santo, já pensava de alguém do outro mundo, das Europas, assim um mártire, algo de muito distante de nós. E de fato, o santo não é tão distante de nós. Outras vezes, quando falamos em santo, pensamos nas fotografias, nas pinturas, nas estátuas, mas também não são eles os santos. Santo, meu amado irmão, é todo aquele que confessa a beleza de Deus e vive este projeto de Deus. Antigamente, eu também imaginava um santo tão distante, mas eu já convivi com alguns. Por exemplo, Mata Tereza de Calcutá, que eu conheci pessoalmente, o Santo Padre, o Papa Paulo VI, que eu conheci pessoalmente, o Santo Padre, o Papa João Paulo II, que eu conheci pessoalmente. Então, santo é você, santo somos nós. Ser cristão e não ser santo é uma anomalia. O santo é aquele que está no meio de nós, que vive a justiça, que vive a fraternidade, que vive o amor. É a mãe de família que deve ser santa, é o pai de família que deve ser santa, é o jovem que deve ser santo, é o político que deve ser santo, é o padre que deve ser santo. Todos nós somos chamados à santidade. É a primeira vocação que Deus nos dá a todos nós. Por isso, eu repito, ser cristão e não ser santo é anomalia. E, por exemplo, na família, não é só a esposa que é chamada a ser santa, mas junto com o seu marido, com os seus filhos. Olha o que aconteceu com Santa Terezinha de Lisier, o domínio Jesus. Ela foi canonizada, foi, mas também seus pais. A beleza da santidade na família. Talvez a gente pudesse se perguntar, a minha família busca a santidade pela misericórdia, pelo perdão, pela caridade, pela oração, pela vivência dos sacramentos? Será que eu sou uma pessoa santa? E, às vezes, a gente ainda diz, olha, eu não sou santo, não, mas devia ser santo, sim. É o ideal para todos nós. Santa Terezinha do domínio Jesus, ela era tão santa que dizia, eu não quero ser uma santinha qualquer, não, quero ser plenamente santa. E, assim, é a nossa vocação. Nunca diga que não é santo, porque é sua vocação fundamental viver a santidade. E, para ser santo, não precisa renunciar à vida, ao contrário. Por exemplo, um jovem, será que um jovem santo pode ir à balada? Lógico que pode ir à balada. Pode brincar o carnaval? Lógico que pode. Ele não pode é perder a sua identidade cristã, a sua identidade de filiação divina. O santo não é um anormal, é alguém que vive o amor onde estiver. Na família, na política, na economia, nos negócios, na balada, no silêncio. Mas, ele vive o amor. Então, hoje em dia, de Santo Antônio Galvão, que é plenamente brasileiro, vamos pedir a Deus para sermos santos, como o nosso Pai Celeste é santo. Que Deus faça de você uma pessoa santa, numa família santa. E muito obrigado.